Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje vai ser um perguntas e respostas eu confesso que esse vídeo não estava programado, eu tive um problema que eu ia gravar um vídeo e não consegui e aí eu fiquei sem ideia de vídeo, aí vocês me sugeriram lá no Instagram pra fazer um perguntas e respostas porque por mais que eu responda às vezes, por mais que eu esteja lá todos os dias com vocês, tem algumas dúvidas frequentes e que principalmente aqui no YouTube é difícil responder, né? então acaba vocês pegando algumas coisas picadas, não entendem o que está acontecendo na minha vida pessoal, profissional, faculdade, tudo então recebi várias perguntas, eu vou selecionar aqui as mais legais e responder aqui pra vocês por isso que é super importante me seguir lá no Instagram, que eu sempre, sempre, sempre interajo com vocês lá vocês me ajudam em ideias de vídeo, então é isso, desculpa se está fazendo uma sombra, é porque as minhas lâmpadas da penteadeira estão queimando todas então está super escuro, tive que colocar o refletor, aí fica fazendo reflexo no meu óculos e fica fazendo sombra então me desculpem gente então vamos lá, primeira pergunta foi da Pamela Suellen, underline você trabalha ainda sem ser com publi? Ficou com medo de dar algo fixo e arriscar? então, eu não trabalho mais com nada além do meu Instagram aqui do YouTube, o meu Instagram então com publicidades e o AdSense aqui do YouTube e assim, ah Bruna, você ficou com medo? Como eu já gravei um vídeo aqui pra vocês, eu não queria sair do meu serviço não estava com a intenção de sair do meu serviço pra, como que fala? viver só com publicidade, porque na época não tinha uma publicidade, eu não ganhava um centavo com o YouTube, nada então tipo assim, a minha ideia não foi largar pra arriscar em algo novo foi tipo, eu estava vivendo um trabalho bosta, uma merda de um trabalho, não aguentei, pedi demissão e eu ia tentar procurar outro serviço só que aí eu comecei, tipo, graças a Deus, Deus é muito bom na minha vida eu comecei a aparecer algumas parcerias, algumas coisas eu comecei a ter um AdSense super bacana aqui com o YouTube, comecei a conseguir tirar um dinheiro mensal eu, Fernanda Alves, perguntou o que mais te motiva a gravar vídeos? ah, eu não sei, gente, acho que eu amo gravar, às vezes, tipo, hoje eu estava super preguiçosa não estava afim de gravar, né, domingo estava cansada, querendo descansar ficar de boa, assistir um filme só que eu sento aqui, gente, eu falei pra vocês, eu sinto uma paixão assim, que eu não sei explicar eu sinto o que me dá mais motivo é gratidão, sabe, não sei explicar eu amo gravar, eu amo fazer isso aqui pra vocês amo mesmo, eu amo bater um papo eu amo esse tipo de vídeo, de perguntas e respostas então, não sei, gente eu sinto amor, amor é o que mais me motiva, meu amor por tudo isso que eu faço porque eu faço com cada detalhe de qualquer coisa é sempre com muito com muito carinho muito bem pensado, sabe eu não jogo, tipo, esse vídeo é um vídeo que mesmo não tenha sido planejado eu pensei muito bem porque seria legal o que seria legal responder aqui pra vocês, sabe são coisas que eu sou muito detalhista então eu amo isso então é amor Nogueira Pathy perguntou como você se sente hoje sabendo que todo o seu trabalho está sendo recompensado gratidão gratidão eu me sinto muito eu me sinto muito honrada, sabe e eu falo, tipo, meu eu não imaginei, sabe eu imaginava que esse ano eu ia continuar trabalhando aqui com o YouTube mas não ia ganhar nada não ia ganhar nada com o Instagram eu não saberia lidar com não não teria, entendeu então, tipo, saber que hoje está sendo recompensado estou conseguindo trabalhar sobreviver comprar mais coisas conquistar minhas coisas com isso é incrivelmente incrível, sabe Silva Lilia que é uma seguidora minha que ela sempre acompanha aqui os vídeos me acompanha sempre no Instagram eu adoro ela é sempre muito carinhosa e ela perguntou assim como você imagina daqui 5 anos em relação a tudo da sua vida com 5 anos eu tenho 19 20, 21, 22, 23, 24 eu teria 24 anos eu quero estar formada na faculdade duas faculdades pelo menos então não sei quero fazer terminando marketing já respondendo uma pergunta eu faço marketing estou terminando marketing eu quero fazer uma outra faculdade não sei do que quero estar muito estável na minha vida profissional muito estável já morando em algum lugar morando sozinha eu pretendo morando sozinha e abrindo uma empresa de alguma coisa relacionada à moda então uma loja uma confecção de roupa não sei mas eu estaria imaginando isso e pessoal eu imagino que eu e o Daniel estaríamos noivos morando junto talvez não casaria ainda acho que 24 anos é um pouco nova demais acho que é isso acho que eu imagino isso tipo é o meu foco principal de sempre gente é ter uma vida boa profissional Laísa Soares gostaria um dia de ter sua própria marca de makes não eu amo maquiagem mas eu sou muito mais relacionada à moda eu amo moda então teria minha marca de roupa mas de maquiagem não talvez faria uma faria uma colaboração com alguma marca e tudo mais agora montar uma marca assim mesmo não Larissa Arsenio Larissa Arsenio perguntou você é daquelas que vive pelo namoro e acaba às vezes esquecendo de si mesmo não mesmo gente meu namoro ele é somente para acrescentar eu não vivo por ele eu amo meu namorado ele é maravilhoso sou completamente apaixonada todos os fios do meu cabelo até o dedinho do meu pé é apaixonado pelo Daniel porém eu não vivo por ele eu vivo por mim e eu acho que e eu acho que ele só soma eu não vivo por ele eu vivo por mim porque é porta batendo é cachorro latindo então é isso eu acho que não vivo não vivo por ele gente é diferente eu sei lidar bem com isso Thaís Underline Gonçalves ela sempre está interagindo aqui comigo também você cobra em dinheiro quando vai mostrar nos stories as roupas das lojas sim eu sempre sinalizo o público para vocês gente dificilmente eu não sinalizo e acho que acho que eu nunca não sinalizei público para vocês porque eu acho que isso é super importante é fundamental é uma regra não pode não sinalizar público então sim gente quando eu coloco publicidade lá é porque eu fui paga para ir até a loja para mostrar os looks para vocês e sim gente eu só mostro o que eu gosto eu só mostro e dá para perceber ali que eu sempre mostro o que tem minha cara o que eu usaria e vocês conseguem perceber isso e quando as vezes a marca me manda só uma peça de roupa ela não está me pagando eu não coloco público então dá para se eu não coloco público eu coloco hashtag ad que também significa publicidade Santos Mayara Underline qual a sua pretensão no curso de direito sou acadêmica também manda beijo beijo e eu não faço direito acho que você deve ter me acompanhado assim desde o início que eu falava que eu ia fazer faculdade de direito e não faço e não pretendo fazer direito Isis Eduarda Underline perguntou pretende voltar a trabalhar em outro local como no final do ano ou o canal e parceria já está bom já está ótimo maravilhoso não pretendo trabalhar em outro lugar porque gente eu não sei aonde que eu ia conseguir conciliar sabe não tem gente eu acordo trabalhando eu vou dormir trabalhando eu faço faculdade faço trabalho de faculdade não tem como não teria não precisaria em questão de dinheiro e também não teria necessidade de eu adicionar mais alguma coisa para quebrar minha cabeça sendo que eu já estou completamente feliz com o meu trabalho sendo financeiramente e porque eu amo e eu me dedico 100% então acho que não teria necessidade de quebrar minha cabeça para uma coisa assim que eu já tenho sabe então Isis Eduarda também perguntou sentiu sente dificuldade em conciliar namoro com amizades não gente meu namorado a gente é super tranquilo a gente sempre faz tudo com os nossos amigos a gente tem nossos momentos também mas as minhas amigas todas são solteiras e dão super bem com o Daniel me dão super bem com elas eu acho que num relacionamento a gente tem que aprender a ter individualidade eu direto saio para ir no bar com as minhas amigas na faculdade saio para a gente comer bater um papo como o Daniel também sai para jogar bala com os amigos sai para ir no bar com os amigos sabe tipo são coisas que a gente aprendeu a ter nossa individualidade sabe entendeu então isso eu não tenho problema nenhum também eu acho que a gente se dá super bem eu consigo conciliar muito bem eu não excluo minhas amigas como ele também não exclui os amigos dele e em situações a maioria das vezes estamos todos juntos ali os amigos dele minhas amigas a gente sai junto aproveita junto então isso não tem problema nenhum é wake up nossa essa aqui eu não sei pronunciar não mas ela sempre interage comigo lá no Instagram você acha que seu conteúdo se encaixa mais com o público jovem ou adulto eu acho que meu 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 conteúdo não se encaixa tanto também com as muito novas tipo de 13 14 eu pelo menos não faço tão direcionada pra essas meninas eu faço meu público mais direcionada pras pessoas da minha idade então 18 19 anos até uns 28 então seria um público mais jovem de mulheres mais jovens não seria um público adulto também de 30 40 anos não se encaixa também mas também muito nova não então eu acho que fica lindo meio Cristina Underline Alves perguntou como você se organiza com trabalhos na faculdade atividades e provas essa primeira semana foi minha segunda semana de aula se eu não me engano foi essa última semana foi minha segunda semana de aula e todos os professores acho que todos acho que só um que não passaram as datas das provas então eu já anoto tudo no meu planner na minha agenda as datas de prova e eu vou e eu vou como fala estudando com antecedência uns dias de antecedência para as provas eu sempre trabalho muito com resumos eu sempre faço muito resumos durante as aulas eu anoto muito tem gente que na faculdade fala que não anota nada eu anoto tudo tudo, tudo, tudo tudo e atividades é sempre em sala então é um dia eu vou na faculdade já tá tendo atividade a gente faz atividade e tal então é isso e trabalhos tipo eu tento adiantar tudo o que eu tenho para fazer por exemplo meu professor passou um trabalho há duas semanas atrás aí ele não foi nessa última semana e amanhã eu tenho que entregar esse trabalho para ele eu já fiz esse trabalho já está pronto para eu não me embolar para estar fazendo tipo domingo à noite sendo que eu trabalho amanhã, sabe eu gosto de trabalhar muito com antecedência para eu não me enrolar porque como meu trabalho não tem uma agenda certa tipo tal dia eu fazer isso, isso, isso às vezes aparece trabalhos do nada às vezes parece coisas que eu preciso fazer do nada então eu sempre trabalho com antecedência com tudo então para prova eu estudo com antecedência para atividade tem sala mas se for para entregar também é com antecedência trabalhos a mesma coisa então eu sou assim eu não gosto muito de procrastinar coisa da faculdade underlinevitória.l como funcionam as parcerias dá para você comprar essas coisas gente publicidades como eu vou explicar isso para vocês publicidade é quando uma marca ela fala Bruna eu quero que você faça XYZ quanto você cobra aí eu cobro para fazer o X N valor sabe aí a marca te paga para você fazer aquilo para você entregar o trabalho para ela porque quando uma marca te paga para fazer a publicidade você está ajudando no marketing da loja então você sabe que você dá retorno eu estou influenciando as pessoas a comprarem aquele produto a comprarem aquela roupa que eu gosto que eu indicaria e que ela só está me pagando para fazer isso porque é o meu trabalho entendeu e sim dá para pagar eu faço tudo acho que é a única coisa que meus pais atualmente pagam para mim meu pai me ajudou na faculdade e ele paga meu dentista só é ele paga o dentista é tipo só é a única coisa o resto eu pago tudo sozinha eu faço tudo qualquer coisa que eu compro sou eu tudo meu dinheiro Eduarda Barbosa 1 fez uma pergunta que eu gostei muito que é qual foi sua maior mudança de um ano para cá há um ano atrás gente nesse exato momento eu estava numa vida foda-se o mundo essa é a verdade eu não estava nem aí para nada eu estava na terceira de ensino médio não tinha escolhido o meu curso da faculdade eu estava numa loucura frenética de sair de meter o louco ficar bêbado até o final de semana na escola eu estava cagando para qualquer coisa de vestibular porque eu não sabia o meu curso eu estava me dedicando muito ao canal então minha vida pessoal eu estava uhul foda-se vamos beber todas as vodkas do universo e na minha vida profissional eu já estava batalhando para conquistar tudo que eu estou usufruindo eu estou como fala estou colhendo hoje eu estava plantando tudo que eu estou colhendo hoje então eu já tinha uma rotina muito certa aqui do canal de posts de vídeos vídeos no instagram posts no instagram de stories conteúdo no stories então isso eu nunca fui foda-se eu sempre há um ano atrás eu sempre fui muito dedicada a minha maior mudança foi isso gente eu estava numa vida que eu não tinha responsabilidade nenhuma eu estava cagando para tudo em questão assim a faculdade sabe a única coisa que eu me dedicava 100% era aqui para o canal para o instagram que sempre foi e a minha maior mudança é que atualmente eu tenho uma lista desse tamanho de responsabilidades atualmente então eu tenho faculdade eu tenho trabalho isso aqui é uma empresa eu sou uma empresa eu tenho impostos a pagar eu tenho funcionários a pagar eu tenho um caralhada de coisas para fazer então essa foi a maior mudança atualmente hoje em dia eu não tenho tempo para nada eu não tenho mais saco para sair todo final de semana eu amo sair confesso que nesses dois últimos meses eu saí quase todo final de semana mas assim eu não tenho saco eu não tenho mais aquele fogo no rabo que eu tinha antes o que mais acho que essa foi a minha maior mudança assim atualmente a Laís Mello perguntou essa aqui eu achei demais também o que você acha mais difícil em trabalhar por conta própria no mundo digital o que eu acho mais difícil gente é de não ter uma coisa fixa quando você trabalha em uma empresa você é funcionário de uma empresa você sabe que todo dia 10 dia 5 dia 15 dia 20 dia 30 vai cair x valor na sua conta e eu não sei tipo assim esse mês eu estou bem pode ser que mês que vem eu não esteja pode ser que no outro mês eu não ganhe nada e pode ser que esse mês eu ganhe tudo sabe tipo eu não tenho um salário fixo não tenho um dia fixo para receber e isso me irrita muito porque eu sou muito descontrolada com o dinheiro então isso eu acho que é a coisa mais difícil e o mais difícil mesmo é você conseguir parcerias você não ter uma você não ter uma constância ali em questão ao dinheiro que eu acho isso um pouco mais complicado não é isso meus amores esse foi o vídeo eu falei demais o vídeo ficou super longo mas eu respondi várias perguntas aqui as perguntas de hoje estavam super criativas gostei muito de responder então eu respondi praticamente todas 90% é... respondi 90% então é isso espero muito que vocês gostem é... se vocês querem mais vídeos assim deixem muito like para eu fazer mais se inscrevam aqui no canal me acompanhem lá no Instagram gente por favor porque lá vocês interagem comigo o dia todo eu estou sempre com vocês lá no Instagram então é isso um beijo e tchau 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 tchau